Um menu diversificado com lanches, estrogonofe, galinhada e bolo de chocolate. A primeira edição do Chefes na Unicamp, adaptação do já tradicional Chefes na Praça de Campinas, atraiu visitantes ao ciclo básico 2 da Unicamp no último domingo de setembro. Famílias, crianças, gente de todas as idades e até os animais de estimação, curtiram o passeio ao ar livre com diversas possibilidades de menus famosos da cidade a preços convidativos. O evento fez parte da abertura do 6º Sintec, simpósio de profissionais da Unicamp. O Sintec inicia hoje com esse belíssimo evento aqui que é o Chefes na Praça. É o lançamento também do livro do Manuel, são as 50 receitas que ele selecionou, entre mais de 300 que foram entregues por funcionários. E a gente espera um público legal, seja um bom evento e, enfim, que o Sintec comece com o pé direito. A ideia de trazer essas delícias à universidade foi do jornalista das Com, Manuel Alves Filho, que tem a culinária como hobby e mais uma atividade profissional. A fim de unir gastronomia e valorização da comunidade da Unicamp, ele organizou e lançou no evento o livro 50 Memórias, 50 Sabores, a cozinha ancestral de quem ajudou a construir a Unicamp. Apresenta receitas de família. As fotos, que dão água na boca a cada folheada, são do jornalista Rony Tezolin, também da Unicamp. Eu e mais um grupo de pessoas, o Rony Tezolin, inclusive, que é o fotógrafo que ilustrou as fotos do livro, nós criamos esse evento Chefs na Praça, que já está sendo feito há quatro anos no centro de Campinas, sempre com muito sucesso, sempre com um público acima de 20 mil pessoas. E aí a gente trouxe uma espécie de cópia um pouco menor dele aqui para a universidade. Desde o início a gente queria fazer uma obra que fosse colaborativa e que ao mesmo tempo prestasse uma homenagem à universidade através das pessoas que ajudaram a construí-la ao longo desses 50 anos. E a gente pensou no mote da gastronomia, aproveitando até uma frase do chefe Alex Atala, que ele disse que a comida é a principal rede social do mundo. Ela conecta 7 bilhões de pessoas no mundo todos os dias, nenhuma outra rede social faz essa conexão. Então a gente aproveitou justamente esse mote da gastronomia para produzir esse livro. E aí o livro então faz essa conexão entre as memórias que essas receitas suscitam nas pessoas, são receitas de família que trazem histórias, afetividades, também com as memórias pessoais e profissionais dessas pessoas na trajetória delas ao longo do tempo na universidade. Então a gente tentou fazer esse cozidão, para fazer essa brincadeira com o livro, trazendo então todas essas memórias, todas essas afetividades, e claro, marcando os 50 anos da universidade. Maria Aparecida Neves é aposentada e voltou ao campus para conferir como ficou sua receita de bolo de milho nas páginas do livro. Foi uma alegria saber desse projeto e estar participando. Na verdade a receita é da família do meu marido, não é de casa. E é uma receita que todo mundo adora, né? Então eu pensei, por que não inscrevê-la, né? É uma receita que não tem farinha, não tem ovos, então é uma receita mais light, né? E é deliciosa. E, além do almoço em família ou com amigos, o público teve a opção de aproveitar as atividades culturais, como um salão para dançar forró e contação de histórias para as crianças. Estou bastante entusiasmado com um evento desse, porque junta funcionários, junta estudantes, junta a comunidade em volta para a gente poder conviver, né? Ter bastante atrações aqui, tanto na comida quanto na parte cultural. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho